e boa noite pessoal para quem não me conhece ainda me chamo rodolfo é a gente tem um canal no youtube né que se chama rodolfo felipe teste social que é eu escolher uns colega meus meu e assim a gente tá voltando né quero dizer vocês que tá eu tô passando aqui rapidinho para dizer a vocês que a gente vai estar voltando a gravar vídeo entendeu a gente tava no momento sem assim poder investir porque tinha que estar cada vídeo seria uma meta pelo menos de 50 reais investindo e a gente tá assim como a gente tá passando agora a gente bater os mil inscritos para poder ficar monetizado para o youtube passar a pagar a gente entendeu aí a gente vai voltar aos poucos e não aí eu acho que eu tava indo cortar o cabelo eu vi um rapaz trabalhando que eu vou estar postando esse vídeo amanhã para você daí viu aí vocês vão vocês comenta aí compartilha aí entendeu dessa força aí para a gente conseguir viu um abraço aí a todos vocês